A preparação do grupo, o nome ainda era lembrado. Agora não dá mais. A seleção já tem os 23 convocados. E somente dois jogadores da seleção brasileira embarcaram daqui do aeroporto do Rio. Os dois Ronaldos, Gaúcho e Ronaldinho. O Gaúcho foi o primeiro a chegar. Doutor Ronco, médico da seleção, o supervisor Antônio Lopes e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também embarcaram daqui. O outro Ronaldo, assim que chegou, foi tomar a vacina contra o sarampo. Para quem era dúvida e hoje a esperança do Penta, uma responsabilidade tanto. Sempre acreditei que poderia disputar a Copa do Mundo e hoje, graças a Deus, a gente está partindo para esse sonho. E com muita responsabilidade a gente vai tentar trazer o Penta.